Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, edital para a venda da unidade de clientes de fibra da Oi é divulgado. Agora já era, hein? Vendeu tudo, vai vender tudo, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Deixa o like, se inscreva, comente, compartilhe. Me siga no Instagram, RoboPaiPeter, entre na área de membros aqui, se você quiser, é claro. Bastante conteúdo exclusivo, que vai mudar um pouco a sua mentalidade. Inclusive, se você está perdido aqui em Oi, você tem muita Oi na carteira, e não sabe o que fazer, é lá na área de membros que você vai achar conteúdo para mudar um pouco a sua mentalidade, conteúdo para salvar a sua carteira, começando desde já, tá? Mas é só se você quiser. É menos de R$1,00 por dia, menos de R$20,00 por mês. Vamos lá, né, galera? Oizinha, sei que muitos aí estão desesperados. Imagina, imagina quem está 100% em Oi, galera. Imagina, tá? O IBR 3, 1.92 de queda hoje, bateu uma nova mínima, 0,50, e fechou numa nova mínima, 0,51, né? Então, fechamento é nova mínima, e a máxima mínima, no caso, né? A nova mínima, corredondante, né? Enfim, 0,50. Que lapada! O IBR 4 foi na contramão, deixou ali 0,6, né? 0,61 de alto. Nós temos 4,55 milhões de volume para o IBR 3. Quando a gente olha a semana, tem 11,20 milhões de volume. Ou seja, nós temos praticamente metade, é, faltou 1 milhão, né? Praticamente metade do volume da semana só nesta quinta, tá? Mas vamos lá, vamos dar uma olhada nesse edital aqui, ó. Saiu agora na hora do almoço, né? Foi divulgado ontem, né? Uma minuta do edital para o processo competitivo. Vai ter aquele papo de leilão no fim do dia, né? De venda da unidade de cliente de fibra ótica da Oi. A cliente, cor. A operação faz parte do novo plano de restituração, ou seja, a recuperação judicial, né? Da operadora e pretende levantar 7,3 bi de reais. E aí vai sobrar as soluções, né? O processo de alienação judicial ocorrerá mediante a apresentação de propostas fechadas e deverão ser abertas em audiência prevista para 17 de julho, um mês e quatro dias, tá? O documento que vai nortear a venda dos ativos foi divulgado nos autos do processo pela 7ª Vale Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, que supervisiona a recuperação judicial da Oi. A previsão é que o edital seja publicado oficialmente nos próximos dias. E aí a alienação de 100% do ativo, tá? Da ASP, Sociedade de Propósito Específico, Client Co. E olha lá, o ativo, como já foi informado anteriormente, também poderá ser vendido de forma regionalizada para mais de um comprador. Neste caso, haverá 5 unidades divididas da seguinte forma. Sul, Centro-Oeste, Sudeste, Norte e Nordeste. E aí cada uma com os estados da região ali, basicamente, tá? Ahn... É isso, né? É, tudo certinho. Tô só... Ah, não, tá vendo? Sabia, tava em negrito, eu não olhei, né? Minas Gerais entra lá no Centro-Oeste, né? Sendo que era pra estar no Sudeste, mas enfim. Enfim, aí é só uma classificação diferente, tá? No caso das propostas não atingirem 7.3 bi, esperados, né? Seja na venda da unidade inteira ou na soma das OBs regionais, o processo será suspenso pela Justiça. Presta atenção, hein? E o administrador judicial da recuperação da OE deverá submeter em dois os valores análise e deliberação de determinados grupos de credores da tele. Eu acho que faltou alguma palavra aqui, né? Submeter em dois o quê, né? Enfim, mas aí ficou claro que é pros credores aí deliberarem, tá? Normal. E assim, eles vão falar aqui mais pra frente, a gente já vai chegar lá, os interessados, né? Imagina o que chegue nesse valor, né? Vai ser muito esculacho não colocar aí nem esse valor mínimo, né? O edital também estabelece algumas condições mínimas para participação. Entre elas, referências bancárias e concordância expressa aos termos previstos no plano de recuperação da OE, sem ressalvas. Ou seja, vai ter que aceitar tudo, vai ter que concordar, tá? Interessados devem realizar manifestação de interesse no processo em até 7 dias após a publicação do edital. Já tá valendo, né? Como já apontou o Teletá, uma unidade de clientes de fibra da OE envolve uma série de elementos além de base de 4,3 milhões de acessos. Entre eles, equipamentos terminais de rede, sistemas e plataformas, direitos de uso de imóveis, contratos de trabalho, a critério do comprador, né? Acho que fazer a manutenção dos contratos com fornecedores e também contrato para o uso da rede neutra da Vital, que poderá ser renegociado pelos vencedores do processo, que vai virar o dono do negócio, da SPI, né? Da Client Co, tá? As UPAs Client Co abrangerão também a prestação do serviço de valor adicionado e a de voz, né? Voipay, né? Da Oi, tá? Eventualmente, integrando o serviço da Oi, apontou o despacho, assinando pela juíza Caroline Rossi Brandão Fonseca. Para que não haja dúvida, nenhuma SPI Client Co será, de qualquer forma, responsável, subsidiária ou solidariamente, com as recuperantes, enfim, parte jurídica aqui, né? E olha lá, entre os potenciais interessados nos ativos da Oi, estão empresas como Alaris, Aloha, né? No caso, né? Aloha, né? Vero e Liga. Grandes grupos de telecom, como também declararam avaliar os ativos. Ficou meio confuso essa frase, né? Mas, enfim, você está usando cautela, sobretudo por conta do uso das redes neutras, tá? Enfim, a versão inicial deste texto apontava que o edital de alienação judicial da Client Co, da Oi, já havia sido publicado. A informação foi corrigida, tá? Enfim, galera. Tá aí, né? Ah, é a minuta, né? Não é o edital que saiu. Enfim, só essa fixada, né? Mas, a partir do edital, sete dias, tudo tranquilo, tá? E por hora é a minuta. Client Co será alienada, né? Dificilmente que não. Em um mês, basicamente, aí deve sair o resultado das propostas. E a nossa oizinha aí segue no limbo. Novas mínimas históricas, né? Quem que acredita, né? Comenta aí. Quem que acredita que a Oi volta a dar uma paulada como deu lá em fevereiro? Tá difícil, né? Cada vez mais queda. Topos e topos ali anteriores, só descendentes, né? Análise gráfica aqui aponta só o fundo do poço. A gente não tem sinal nenhum de virada por hora. A Oi surpreendeu e continuou numa sequência absurda de quedas, tá? Oizinha. Provavelmente, né? Provavelmente. Vai renascer aí oi soluções. E aí vamos ver aí o quanto vão precificar oi soluções no futuro, depois de sanar todas as dívidas, né? Essa é a grande questão no final do dia, tá? Comentem aí. Pra vocês ficarem informados, deixem o like. Tamo junto.